Oi, minha gente! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E que saudade que eu estava de gravar vídeo de achadinhos pra vocês. E o primeiro vídeo do ano não poderia ser diferente, né, gente? Fui na Armarinhos Fernando e selecionei um monte de novidade, um monte de coisinhas legais pra vocês. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, fique à vontade pra se inscrever e ativar o sininho de notificações. Porque assim você não perde os próximos vídeos. Então, bora lá! Já começo com esses potes em vidro. É um kit com três potes, com a tampa em inox. Vocês estão vendo aí o valor, R$ 51,90. E tem nessa outra versão a tampa nessa cor cobre ou rose gold. Por R$ 39,90, você leva esse kit de boleira com tampa em bico de jaca. E, pelo mesmo valor, tem esse outro modelo mais lisinho. Olha só, gente, os detalhes do prato dessa boleira. E olha só que fofurinho esse kit de potes em vidro. E dá só uma olhada nessas canequinhas lindas por R$ 4,99 cada. Mas, se você prefere uma caneca maior, tem esses modelinhos por R$ 9,99 cada. E ainda falando de canecas, dá uma olhada só, gente, nesses modelinhos. Um mais lindo que o outro. E essas estão saindo R$ 9,90 cada. E tem mais caneca, viu, minha gente? Essas estão saindo R$ 9,99. Tem essas canecas divertidas por R$ 6,99. Mas, se você prefere um modelinho mais básico, tem também. Essas também estão lindas, por R$ 8,90 cada. Olha essa xícara, minha gente! E eu fiquei apaixonada por essa linha Bon Gourmet. Olha só essa mini travessa. Por R$ 19,90. E olha que fofura esses pratinhos de coração. O kit sai por R$ 19,90 com 4 pratinhos. Tem também o bowl em formato de coração. Tem nesse tom de vermelho. E também tem no tom de branco. R$ 22,90 cada. E olha só que lindo esse prato raso, também em formato de coração. E olha só que graça essa outra travessa. Também por R$ 22,90. E olha só esse porta-mantimento com esse detalhe em palha. E essa tampa em madeira, gente, por R$ 23,90 esse maiorzinho. E tem a versão menor, por R$ 21,90. E ainda, nossa pegada mais rústica em palha, tem esse cestinho de coração por R$ 29,90. Tem esse outro modelinho por R$ 23,90. E tem ainda esse outro por R$ 22,90 com esse tecido. Passei rapidinho aí, por esses produtos da linha Lior. Bem rapidinho mesmo, gente, porque eu já tenho um vídeo. Onde eu mostro todos os itens que tem nessa loja dessa linha. E olha só que lindeza essas jarras por R$ 44,90. E olha que baratinho, gente, essa boleira por R$ 18,50. Eu gostei bastante desses pratos que chegaram. E detalhe, gente, eles não são de vidro, nem de louça. São de melanina. Sai por R$ 11,90 o prato raso. E R$ 8,90 o de sobremesa. E olha que moderno, esse porta-condimento por R$ 6,99 cada. E esse porta-mel por R$ 13,50. Um mimo, né? E uma graça, esse kit de porta-temperos por R$ 14,90. Também achei esses potes super moderno. Tem esse menorzinho por R$ 17,50. E esse maior por R$ 23,50. Também passei rapidinho por esses pratos, porque já mostrei eles em outros vídeos. Mas o prato raso sai por R$ 22,90. E o de sobremesa por R$ 18,50. São lindos, né, minha gente? E olha só que baratinho, gente, esse cestinho por R$ 4,20 na versão vermelha, branca e preta. Baratinha também são essas fruteiras nessas duas versões por R$ 10,90. Em acrílico tem também essas canequinhas por R$ 4,30 cada. E esse kit de com boca, gente, por R$ 19,90, o kit com quatro. Essa cor tá linda, mas tem um color também. Também tem talheres por R$ 2,50 cada. Essa jarrinha em plástico tá uma fofura. E tá saindo por R$ 12,90. E eu achei super baratinho esses borrifadores por R$ 3,99. Olha só que lindo, gente, o detalhe da tampa. E olha só, gente, que baratinho esse kit pra pia por R$ 9,50. Minha gente, mais barato que esse só se for de graça, né? Tem esse na versão branca, tem na versão cinza e na versão verde. Eu amei essa cor. E dá só uma olhada nesses utensílios de inox com silicone por R$ 9,90 cada. E por R$ 9,90 tem também essas espátulas de bambu com silicone. E olha só, gente, como estão lindas as cores. Tem nessa versão mais redondinha. E também tem essa outra versão mais quadradinha. Por R$ 14,99 tem esse processador de alimentos manual. E vocês estão vendo aí as cores disponíveis. E pra decoração, minha gente, eu achei uma fofura esses porta-chaves. Um mais lindo que o outro. E R$ 4,50 é o valor de cada um deles. Eu não resisti e acabei mostrando quase todos os modelos disponíveis. Tem também essas plaquinhas por R$ 3,99 cada. Olha só que gracinha esses ímãs por R$ 2,99 cada. Tem também porta-copos por R$ 3,99. E olha que fofurinha essa potiche em formato de gatinho por R$ 8,90. Então é isso, minha gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.